Beleza, rapaziada? Saiu o primeiro trailer sobre o capítulo 3 do Fortnite. E nesse vídeo a gente vai estar jogando uma partidinha e conversando sobre isso. Pra começar aqui no próprio lobby, a gente já tem uma coisa interessante. O fim. Lute contra a Rainha do Cubo na final do capítulo 2. O fim. Em 4 de dezembro, às 18 horas. Marque na agenda pra mostrar aos seus amigos que você vai participar e leia o QR Code para saber mais. Já vou até aqui marcar na agenda, beleza? Então, cara, todos esses vazamentos que eu trouxe pra vocês aqui é verdade. O capítulo 3 tá chegando. E ainda aqui no próprio lobby, a gente consegue ver um contador ali, cara. 10 dias pro capítulo 3 do Fortnite. Eu tô ansioso, moleque. Mano, deixa eu só ver uma coisa aqui. Muita gente falou que no clube Fortnite tava lá temporada 9. Até mesmo eu trouxe isso aqui pra vocês. Vamos dar uma olhada se ainda tá capítulo 2, temporada 9. Passe de batalha, ok? Gerenciar meu clube Fortnite. Cara, ainda tá aqui, hein? Próximo passe de batalha do capítulo 2, temporada 9. Cara, loucura isso, velho. Ainda deixa uma, sei lá, mano. Um ar de trollagem da Epic Games. Mas agora eles confirmaram e soltaram até um trailer pra gente do que vai ser o capítulo 3. E, cara, apesar do bruto tá aqui, eu quero dropar nesse local, que é o novo Forte Guava. Pra gente ver se ele já teve alguma mudança. E eu quero reparar uma outra coisa que tá diretamente ligada ao trailer. Que isso, velho? Tem uma coisa nova ali no mapa? O que é aquilo que eu não tinha visto? Vamos passar lá, clã. Ah, é o contador. Legal. Então, realmente, vai ser aqui nessa região que tudo vai acontecer mesmo. 10 dias, 0 horas e 37 minutos. Mano, tô muito ansioso. Falta muito pouco, velho. Tá ali o capítulo 3. Não, na verdade, não tá ali não, mas tudo bem. Cara aqui, show. Cadê? Nossa, já acabei com ele. Cadê? Pra onde ele foi? Desceu tudo, clã. Ele tá de 12, velho. Não, não tava. Beleza. Dropar aqui nessa região pra ir matando a saudade, porque isso aqui tudo vai mudar, velho. Deixa eu só ver se não tem mais ninguém aqui pra gente conseguir conversar de boa. Opa. Nossa, cabadaço. Nossa, pedrão melhor, velho. Mano, peraí. Agora que eu percebi que eu achei um peixe do nada, what? Agora o peixe dropa também, não é só pescando, não. Como assim, velho? Mas beleza, vamos ali pegar esse caminhão de shield. Enquanto isso, eu vou deixar passando o trailer aí pra vocês, cara. Como vocês podem ver, os personagens ali meio que saindo de um bunker e encontrando ali a rainha do cubo fazendo alguma coisa. Coisa com a pirâmide e com os cubos. Que é o que a gente esperava fosse acontecer algum evento ali nesse meio. Temos ali as quatro skinzinhas indo em direção ali, meio que resolver a parada. E como eu falei, vai acontecer algo mais ou menos aqui, porque aquele bunker parece que tá localizado aqui. Vamos até tentar pegar o mesmo local ali. E cara, isso foi publicado pela própria Epic Game. Então não é mais vazamento, agora é verídico. É, clã, realmente é bem nessa região aqui que aparece o trailer, se eu não estou enganado, hein. Bem aqui onde tá o contador, aparentemente vai ter um tipo de bunker aqui, cara. Tem até um banquezinho aqui, umas coisas sendo construídas. E no estágio final do Forte Guava, como eu já mostrei pra vocês aqui no canal, possivelmente vai ter esse banquezinho mesmo. Mas, moleque, uma coisa que me deixou muito intrigado é uma outra imagem que a gente teve sobre o capítulo 3, com a escrita ali em O Fim, cara. Parece mesmo um teaser ali do capítulo 3. E uma coisa interessante é que se a gente reparar na fonte dessa escrita, tem uma montanha ali, alguma coisa assim, meio que de cabeça pra baixo. E isso pode fortalecer muito a teoria de que o mapa do capítulo 3 está embaixo do mapa do capítulo 2. Meio que a gente vai entrar dentro do buraco e vai vazar do outro lado, bizarro. O que faria sentido aquela frase que alguns youtubers gringos estão soltando lá, no final de seus vídeos, como o próprio Cypher PK. Falou em um de seus vídeos lá, te vejo do outro lado, opa. Cara, essa arma é boa e ruim ao mesmo tempo, eu não entendo. O cara vai fugir, velho. Os caras estavam falando do nada, te vejo do outro lado. Deixou aquele arzinho de suspense. Então essa imagem meio que invertida ali de algumas montanhas pode começar a fazer algum sentido. Um ponto interessante, cara, é que aqui no Brasil tá escrito O Fim e a palavra é muito pequena. Então quase não dá pra ver esse mapa, é um pouco dele ali. Porém, se a gente pegar em inglês, por exemplo, que é The End, já é um pouco maior, a gente já consegue ver um pouco mais do mapa. E nessa outra língua que eu tô mostrando pra vocês agora, fica ainda maior essa palavra. E a gente consegue ver bastante do que seria esse novo mapa. Uma coisa estranha, cara, é que a gente tem ali uma montanha, como vocês estão vendo, e do lado temos uma montanha meio que reta, como se fosse um vulcão. Não sei se é loucura minha, mas não existe montanha reta assim, é lá que simplesmente acaba. É bizarro, cara, faz um pouco de sentido. Eu sinceramente acho que a realidade vai, tipo, colapsar. E a gente vai ter uma mistura de tudo no capítulo 3, né? É capítulo 1 com 2, aí vai ser uma loucura, né? Quem sabe não tá chegando o vulcão aí de volta. Sei lá, isso é teoria minha, maluquice minha. Opa. Socorro. Ai. Tem um carinha aqui tentando acabar com a minha raça. Toma, noventinha. Oitenta. Show, Pedrão. Pronto. Agora é só... Nossa, o cara me deu um pre-fire. Opa, tem mais um, hein? Mais trintinha nele. Nossa, nossa, Pedrão. Você é o melhor. Vamos voar nele? Boa, Pedrão. Você é incrível. Joga demais, menino. Que bugado, velho. Moleque, o mapa que tá começando a fazer sentido pra ser o mapa do capítulo 3 é aquele vazamento que a gente teve. Aquele concept, na verdade. Talvez o cara passou como concept, mas na verdade ele sabia de alguma coisa. Que é o mapa Artemis, cara. Que sim, vai ser o nome do mapa do capítulo 3. Então começou a tudo fazer sentido e muita gente tá começando a acreditar que aquele vai ser mesmo o mapa. E pela quantidade de montanhas e tal que a gente tem naquele mapa, pode até fazer sentido com essa imagem que a gente tem do mapa de cabeça pra baixo ali. Comenta aqui, você gostaria que esse fosse o mapa do capítulo 3? Eu, particularmente, gostaria muito. Porque vai ser completamente diferente, cara. E parece ser gigante também, mano. Inclusive, eu separei 18 vazamentos sobre o capítulo 3 verídicos. O link vai tá aqui no izinho. Aqui, ó. Oi, amigo. Tranquilo. Tá de boa. Beleza. Mano, é muito estranho Fortnite, né? Tipo, vocês viram o nível desse inimigo? Ele foi eliminado muito fácil. Porém, tem algumas partidas que eu pego uns caras que são muito tryhards. Que, mano, já jogaram campeonato, certeza. Então eu não sei qual que é a regra da Epic Games pras pessoas caírem na minha partida. Eu, particularmente, não curti muito esse mapa do capítulo 2, cara. Eu tô louco pra chegar o capítulo 3 logo. Agora com esse lance do mapa meio corrompido também, não tá me agradando. Beleza. Meu Deus, sai do jogo isso também. Vem outra coisa no capítulo 3, hein? Vamos continuar com os vazamentos aqui, que jogar não é minha área, mas... O Hypex postou uma coisa interessante aqui sobre essa imagem do capítulo 3. É o leaker que tá vazando tudo sobre, cara. Ele falou, para imortalizar o fim, os jogadores que lutarem contra a Rainha do Cubo participando do evento ao fim irão desbloquear uma tela de carregamento especial e... RARP. Eu não sei o que é isso. Tá, acabei de descobrir que são envelopamentos. Então a gente vai ganhar um envelopamento e uma tela de carregamento aí, quem jogar o evento ao vivo lá, né? Da hora isso, da hora. Ele disse que não sabe quais ainda, porque os arquivos estão criptografados. O Hypex também soltou aqui pra gente um compilado das postagens que o Fortnite da Austrália e Nova Zelândia postou. Cara, eles basicamente postaram 4 imagens até agora. Essa imagem aí que vocês estão vendo, meio que de verão. Eu não sei muito bem o que significa, se já é em um novo mapa. Me parece mais algo de criativo, talvez. Mas temos ali uma prancha de surf e uma skin do capítulo 1 da temporada 5. Temporada 5 do capítulo 1, beleza. Não sei o que isso significa, cara. Teremos prancha de surf no capítulo 3, confirmado. Outra imagem é essa com algumas fotos coladas ali em um painel, né, cara? E essas imagens têm uns locais que a gente nunca viu no Fortnite. Essa foi meio que a primeira que eu vi sair por aí. E a galera ficou muito ligada nessa hashtag Fortnite ANZ. Que é o Twitter, né? Do Fortnite lá da Austrália e Nova Zelândia. E com isso saiu mais uma imagem aí de um cara meio que viajando, com umas passagens na mão ali, pra Austrália e também pra Nova Zelândia. E cara, nessa imagem a gente consegue tirar muita coisa interessante. Primeiro, a data, 25 de novembro de 2021. Segura essa data aí. E a segunda coisa é essa frasezinha em inglês, que se traduzida diz mais ou menos embaixo, ou terras embaixo, terras sob, algo assim. Eu não sou bom de inglês, mas é nessa pegada. Que bate muito com aquelas frases lá, te vejo do outro lado. Aqui é um lado, aqui é outro lado, beleza? Estranho, cara, estranho. E a Austrália também fica do outro lado do mundo. Não sei se você sabe, mas... Tivemos também um pequeno trailer que o Fortnite da Austrália postou. E pelo que eu vi umas pessoas falando, cara, isso aqui pode estar associado a um evento de verão que acontece agora nessa data na Austrália. Quem sabe não podemos ter aí um evento de verão agora chegando no Fortnite. Mas isso ainda é de capítulo 2. Porém, eu quis trazer porque tem todo esse lance de outro lado. Quem sabe o próximo capítulo não possa ter alguma referência com isso. E cara, esse vídeo aqui foi mais pra gente trazer esse lance do trailer mesmo. Eu fiquei bem feliz que eles já anunciaram pra gente, já deu um gostinho já. Claro que eu queria que tivesse sido tudo surpreso. Fim da temporada 8 acabar já e já vir capítulo 3 ia ser muito melhor. A gente não ia esperar, cara, o que ia acontecer. Mas pelo menos agora a gente sabe que é real e não fica aqui especulando o que vai acontecer, cara. Mas mano, se você gostou, não esquece de deixar um likezão, se inscrever no canal pra fortalecer, apoiar o Pedro na loja se você curte esses vazamentos, não esquece de dar uma olhada no izinho, tem muito conteúdo interessante e é isso. Nos vemos no próximo vídeo e falou!